Aonde? Qual é o amor que você sente por você? Porque é óbvio, amor está totalmente... Amor próprio, autoestima, é 100% relacionado. Totalmente relacionado com dinheiro. Por que eu estava na pobreza? Porque eu me odiava. Porque eu me odiava, porque eu me agredia. Vocês conhecem a minha história. Tem pessoas que assistiram um documentário inteiro sobre a minha vida. Tem algumas pessoas que sabem o que aconteceu com o meu rosto. E aí, quando eu vejo umas pessoas escrevendo umas coisas na internet, aí eu fico pensando, o dia que você assistir e você souber o que aconteceu comigo, eu espero que de joelhos você venha pedir desculpa, Elaine. Porque abre a boca, se for, para elogiar as pessoas. Do contrário, cala a tua boca, porque aquilo só interessa a você e não para o outro. Eu precisei aumentar a minha frequência. Me amar, me aceitar do jeito que eu sou. Me aceitar do jeito que eu sou. Não significa que eu não possa colocar o mega hair no meu cabelo. Não significa que eu não possa fazer um tratamento estético se eu tenho condições. Sim, eu posso colocar botox, eu posso fazer harmonização, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Eu só posso fazer isso depois que eu me aceito, me amo. E aí, eu melhoro cada vez mais. Do contrário, não. Então, eu precisei passar pelo aumento da frequência. Aumento da frequência. Para que eu pudesse vibrar na prosperidade, no dinheiro, na riqueza, na abundância. Quem não se ama, quem não se perdoa, quem não se aceita, não consegue vibrar. Dinheiro! O dinheiro não chega! Porque é a frequência contrária. É você simplesmente sair daqui. Sair daqui da culpa. Do ódio. Por que eu me destruía? Porque eu carrego culpa. Quem carrega a culpa, quem carregava a culpa sente o quê? É um sentimento de destruição. Você tem que destruir tudo. Você vai destruir teu relacionamento, a tua família, o teu emprego, a tua vida. Por quê? Porque você se culpa. Culpa é não merecimento, é autodestruição. E é daqui que eu tinha que sair. Para poder chegar aqui. Aqui em cima. Que isso significa o quê? Vibrar na prosperidade, na abundância. E aí sim, co-criar dinheiro e tudo aquilo que você deseja. Então, quanto de amor você sente por você? No momento que eu abri a geladeira e eu não tinha nada lá dentro. Que eu tive que estar em harmonia. Que eu tive que olhar para o outro. Que me feriu, que me magoou. Por que eu tô falando? Como assim te feriu, te magoou? Porque eu era vítima. Toda vítima pensa isso. É ou não é? Alguém te feriu nesse momento da tua vida e te magoou? Ai, ele me feriu. Ai, ele me magoou. E isso é um atestado de vítima. Vamos até emitir um certificado. Vamos fazer um atestado de vítima. Bom, se você é vítima, a parte boa do atestado de vítima, você vai saber que você pode sair dali agora. Porque, ai, eu tinha que perdoar a pessoa que me feriu. É claro que ela me feriu, me magoou, me enganou, me roubou, me traiu. Porque eu era vítima. Eu saí de lá. Hoje eu entendo que eram os meus atores me curando. Muito obrigada. Até brinco de uma coisa que vocês vão amar, sabe? Lá atrás eu era vítima, né? Então, vamos lá. Pessoa que me feriu, me enganou, me roubou, me traiu. Pá, vamos pegar um ator. E essa pessoa, essa pessoa machucou tanto, machucou tanto, machucou tanto, machucou tanto, porque foi ao fundo do poço. Fiquei sem comer. Sem ter comida. De tanto que eu vibrava na raiva, no ódio, na vingança, no... Tomara com que você perca tudo, tomara com que você fique sem nada, tomara com que você morra, porque você vai ser tudo comigo. Vítimas pensam desse jeito. Eu tenho o maior orgulho de ensinar. Era assim que eu pensava. Quem ficou sem nada? Eu ou o infeliz? A infeliz? Aquilo que eu vivo volta pra mim. Cria a minha realidade, não a do outro. Mas ele fez o mal pra você, Elaine, não é justo. Não, meu amor. O universo é muito justo. Porque se ele fez algo, aquilo que ele vibra volta pra ele. E aí entra aquela frasezinha linda, né? Que é o meu principal vídeo que me tornou famosa no Brasil e no mundo. A vingança, o perdão é a vingança contra o inimigo. Então, basta você perdoar. Porque aquilo que você sente a respeito do outro cria a tua realidade. Aquilo que ele pensa a respeito de você cria a realidade dele. Bingo. Então, quem perdeu tudo? Eu perdi tudo. E eu juro pra vocês que não foi fácil concluir isso. Mas eu vou te explicar como eu concluí que eu perdi tudo. Todos os dias eu deitava na minha cama. Eu ficava com ódio. Com ódio. Eu desejava que essas pessoas perqueçam tudo. Que elas ficassem sem nada. Porque não era justo o que eu tava vivendo. Não era justa a situação que eu encontrava. Não era justo o que fizeram comigo. E eu estava cocriando. 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 Perder tudo. O universo. Perder tudo. Imagina o universo falando comigo. Isso deve ser muito bom. Porque ela pensa nisso todo dia. Bingo. Mesmo no desespero. Você precisa sentir harmonia. Por quê? Porque aquilo que você emana. Estar em harmonia. Estar em paz. Aquilo que você transmite. O que você transmite quando você está em harmonia? Que está tudo bem. Está tudo bem é o quê? É abundância. É liberdade. Bingo. Liberdade, abundância e harmonia. É escassez, falta e desespero? Ok. Então eu entendi. A Leine tá certo. É verdade. Eu tô cocriando mais disso. Bingo. Entendi. Pra você sentir abundante. Você tem que se sentir grato. Abundância é o quê? A ausência de escassez. A ausência de força. A ausência de falta. De luta. De necessidade. Eu necessito. Eu preciso. Então, você associa força a merecimento. E aí, tudo que tem força está na frequência da dificuldade. Porque você atrai aquilo que você emana. E se você vibra escassez, você cria escassez. Se você vibra abundância, é lógico. Você cocria abundância. Então, tudo que nós negamos na outra pessoa, tudo que eu critico no outro, tudo que eu desqualifico no outro, tudo que eu nego no outro, eu elimino da minha vida. O universo quer te livrar daquilo. Se eu estou criticando aquilo, se eu estou criticando o celular do outro. Ai, eu nunca compraria um celular desse. Imagina se eu gastaria a fortuna desse no celular. Naquele momento, você acabou de eliminar a possibilidade de ter um celular desse na tua vida. Pingo, entendeu? Todo mundo conhece o exemplo do celular. Quanto custa um iPhone 10? 11? 10 mil? Mais ou menos, né? Aí está lá alguém com um celular. Aí você... Nossa, isso é valor de um carro. Eu nunca gastaria. Você está dizendo, universo, pelo amor de Deus. Me afaste disso. Eu jamais quero ter um celular desse. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me afaste disso. Me afaste da possibilidade de um dia ter condições de sobrar. De sobrar 10 mil reais. E eu pensar nessa loucura de ter uma porcaria de um celular desses. O que eu vivo, o que eu comunico através do meu comportamento é isso. Está falando o sentido que custa na situação que você está? São esses pequenos comportamentos que você vai entrando em alinhamento vibracional. Passou alguém com o carrão? Pobre fica assim, ó. Imagina quanto custa o seguro desse carro. Você acha que quem tem uma ferrara está preocupado com o seguro, como você é pobre. Imagina quanto gasta de gasolina. Você acha que quem tem uma ferrara está preocupado com a gasolina? Como assim? Ó, um pensamento de pobre, né? Ai, eu fico pensando em uma mansão. Mas quem vai limpar a mansão? Eu não vou, imagina. Eu não quero ter uma casa grande porque eu vou ficar limpando. Como é que eu vou ficar limpando essa casa grande? Eu não quero ter uma mansão. Que dá onde que você vai limpar a casa? Meu Deus do céu. Como assim? Não me fala uma coisa dessa porque eu vou ter um treco. Vê sentido? E quantas você fez uma besteira dessas? Ah, uma mansina, um jardim, não sei o que. Não é você que vai limpar. Você vai ter 500 funcionários. Você vai ter o jardineiro. Você vai ter a empregada. Você vai ter a cozinheira. Você vai ter quem vai só passar roupa. Isso é uma mente rica. A outra é a mente pobre brincando de rico. É que nem você... Ah, mas quanto é o IPVA? Tá até preocupado com o IPVA? Dá onde? Quanto faz por grito? Dá onde? Isso é coisa de pobre. Pobre no sentido que a pessoa que tem essa condição não está pensando, nem passa pelo radar. Nem passa pelo radar. O que eu quero que você entenda é aquilo que eu julgo lá. Eu e o inimigo da minha vida. Nossa, eu nunca... Isso que eu não gosto. Nunca... Nossa, que horror. Ok, você acabou de eliminar aquele potencial infinito que poderia acontecer na tua vida pelo julgamento, pela crítica, pela desqualificação. Enfim, aquilo que eu elimino lá, aquilo que eu critico lá, eu elimino aqui. Por quê? Porque é o espelho. É o espelho neurônio. Aquela pessoa é o teu eu milionário. Aquela pessoa que você criticou, que você desqualificou, que você julgou, que você condenou. É tudo que você pode ser, que você pode ter, tanto quanto ou mais do que essa pessoa. Massa, vamos ver. Eu não teria mesmo. E dá pra ver o quanto você é, do jeito que você é. Então começa a mudar. Eu queria assim. É por isso que eu fiz isso. Eu não tinha consciência. Então, quanto mais eu sou grata, eu é. Quanto mais gratidão, mais coisas incríveis estão acontecendo. Por quê? Porque nós temos um sistema de recompensa no nosso cérebro. Ele ativou o sistema de recompensa. O universo quer recompensar o tempo todo com mais motivos de ser grato, mais motivos de ser grato, mais motivos de ser grato. Por isso que nós temos um grupo só pra que você possa manifestar gratidão e parabéns ao teu colega. E quando você diz ao teu colega parabéns pra tua cocriação, é como se você estivesse se colocando em posição de eu estou pronto, criador de tudo que é. Para de querer dinheiro. Para de precisar. E começa a ser grato por aquilo que você tem. Começa a se sentir abundante. Tá aí. Pronto. Entendi o caminho da felicidade. Não, não. O caminho da felicidade é ser feliz. Entendi o caminho da riqueza. Isso. É se sentir abundante. É se sentir grato. Quando você parar de precisar, você começa a ter. Quanto vale o que você aprendeu até aqui? E quanto vale você continuar aonde você está? Qual é o preço de você continuar aonde você está agora?